Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para a Fortaleza e CSA É as quartas de final da Copa do Nordeste 2021 Agora não tem pra onde correr galera Se empatar é pênaltis, quem vencer continua aí em busca do título da maior competição regional do Brasil É isso galera, vamos com o Fortaleza que foi o primeiro colocado do Grupo B com 17 pontos Em 8 jogos, foram 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota Encarando o CSA, que foi o quarto colocado do Grupo B com 11 pontos O CSA que venceu 2 partidas, empatou 5 e perdeu 1 É isso aí pessoal, jogaço Você acompanha por aqui, eu quero saber a sua opinião Quem você acha que avança, Fortaleza ou CSA? Deixa aqui nos comentários a sua opinião Lembrando que além de Fortaleza e CSA Teremos Bahia e CRB, Vitória e Autos, Ceará e Sampaio Corrêa É isso aí pessoal, e o Fortaleza já saiu jogando e eu peço a todos por favor que deixe seu like aqui no vídeo Ajudando na divulgação, olha aqui os vídeos da Copa do Nordeste, do Fortaleza, do CSA Puxa de filmem fortes por aqui Lembrando que já trouxemos o CSA na Copa do Brasil Trouxemos Fortaleza também na Copa do Brasil Nos estaduais, Cearense Também no Campeonato Alagoano Então, muito jogo por aqui Vamos lá, bora curtir E vem trabalhando a equipe do Fortaleza Ederson Toca pra Daniel Guedes Tem o Wellington Paulista dentro da área do cruzamento Tira as alas do CSA Se esforça por lá, pela esquerda, Carlinhos Ele domina, segura, tenta o cruzamento Olha o perigo Quase, quase sai bem por ali o goleirão do CSA e faz a defesa Pimpão, tenta ajeitar ali pra Ailon Ele domina, segura, toca atrás É lá a torre, vem trabalhando Recebeu um tranco ali na sequência E a arbitragem marca falta É galera, jogo disputado Lembrando que na próxima semana Teremos aí a estreia dos brasileiros Na Libertadores E também na Copa Sul-Americana Então, não perca E acompanhe tudo isso por aqui Carlinhos pela esquerda Ele pisa na bola Dá o giro Tem a marcação em cima A Teujusa Toca pra David Tenta a jogada lá pela esquerda Tá difícil Fecha bem a marcação do CSA A Teujusa tá com ela Toca pra Matheus Vargas Vem trabalhando mesmo Fortaleza O Wellington Paulista dominou Boteu pro gol Gol No Fortaleza Pra abrir o placar E um golaço do artilheiro Pra fazer o primeiro Nessa decisão de Copa do Nordeste É os dois times jogando aí Muito, muito Vale muito pros dois times Aí a bela jogada trabalhada Matheus Vargas tocou Sobrou Paulista Paulista Encheu o pé E fazer o primeiro por aqui no Castelão É o Fortaleza saindo na frente Mostrando a sua força Mostrando o que quer O B Da Copa do Nordeste E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Fortaleza 1 CSA 0 É, o CSA tem que ficar ligado Porque o Fortaleza vai partir pra cima Fortaleza aqui Teve dois grandes confrontos aí na Copa do Nordeste Posso destacar o jogo contra o Ceará E também o jogo contra o Bahia Contra o Ceará foi 0x0 Contra o Bahia foi 2x1 Jogácio Pegado Jogo disputado Fortaleza tava com aquele 4x0 do Brasileirão engasgado ainda Conseguiu aí três pontos E valeu aí a primeira colocação do Grupo B E também mostrar todo o potencial desse time Que terá uma temporada longa Felipe Alves Ele não cobra a falta aqui na lateral direita Pode cobrar Felipe Alves Mas não é Tem Daniel Guedes aqui na movimentação Ele recebe Devolve Matheus Vargas tá com ela Belo lance Vai caprichar no cruzamento E é escanteio Escanteio aqui pela direita Daniel Guedes Cruzou na medida Fechou o Robson Corta a zaga do CSA Dela Torre Toca atrás Procura espaço Fortaleza pressiona essa saída de bola Tenta trabalhar O tapa na mente Interceptar bem pra aqui Ederson Tocou Para o Wellington Paulista Den David Passando Pode ser um grande lance Fez um 2 Para fazer o segundo Do 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 Fortaleza Para fazer o segundo E ampliar a vontade Dessa decisão É o Fortaleza Está sendo o final da Copa do Nordeste É gol de David Um dos destaques do time Na temporada O belo lance com o Wellington Paulista Jogada rápida Trabalhada E aí O chute forte Sem chances de defesa É o Fortaleza fazendo o segundo É o Fortaleza Mostrando o que quer esse título Que quer a classificação E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Fortaleza 2 CSA 0 E agora hein CSA precisa ficar ligado Porque o Fortaleza quer mais E o Wellington Paulista Já tocou pro David Pode ser um grande lance Fez só na marcação David está ali Na sequência Corta o goleirão Do jeito que dá A bola vai sobrar aqui Pra Dela Torre Quinteiro está na marcação Dela Torre tentou jogar No individual Chega bem aqui o zagueiro Consegue fazer o corte Tem a arbitragem Para o lance Marca falta Falta ali do Dela Torre Dela Torre que é o vice-artilheiro Da Copa do Nordeste O artilheiro é o Gilberto do Bahia Daniel Guedes Acabou se enrolando ali na sequência Ele recebeu e devolveu Mas o Quinteiro Acalou voltando ali Pra linha defensiva Vamos ver essa jogada aqui Pela direita Pela esquerda Forçou demais A equipe do CSA E apenas Tiro de meta Vai acabar o primeiro tempo Fortaleza vai vencendo Por 2 a 0 Um excelente resultado Pra equipe Tricolor E parte pra cima Com o Carninhos Ele acha Matheus Júza De primeira Achou Matheus Vargas Vem avançando bem Jogada pela esquerda Carlinhos Tem o Maritão Paulista Lá dentro E é escanteio Escanteio lá Pela esquerda Vem Daniel Guedes Ele cruzou na medida Fechou Carlinhos Fechou bem por ali Na primeira trave Mas a bola subiu E apenas Tiro de meta 46 minutos Arbitragem Apontou mais 3 Já cresce Vai acabar O primeiro tempo Por aqui E é isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Fortaleza 2 CSA 0 E é isso aí galera E o CSA Já saiu jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo Segundo tempo de bola rolando O CSA Não tem tempo a perder Precisa fazer no mínimo Dois gols Para levar essa decisão Aos pênaltis Vitor Costa Pisa na bola Segura Devolve atrás Pimpão Tá com ela Vai arriscar Para o gol Espalva Felipe Alves Começa os trabalhos No segundo tempo O goleirão do Fortaleza João Paulo Quinteiro Olha o perigo João Paulo A marcação está em cima O CSA vai pressionando Essa saída de bola Tapa lá na direita Daniel Guedes Toca para Robson Ele domina Segura A marcação Pressiona Belo corte Vitor Costa Para a delator Ele ajeita Para a Aylon E vem trazendo o time Para o ataque Vamos ver o CSA chegando Corta a zaga Abertura na esquerda Sobrou Pode ser um grande lance Revolução Para o Pimpão Sobrou para a Aylon Belo gira Batida para o gol 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 No CSA Para descontar E ficar E há um gol No empate Para a jogada Trabalhada Tapa lá na esquerda Pimpão Tocou para o Aylon E aí ele girou Bem em cima Do quinteiro E encheu o pé Sem chances Para Felipe Alves É tem emoção De sobra É a Copa do Nordeste 2021 Agora galera Não tem mais Para onde correr É só Jogaço E é isso pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Rimes 8 Você tem Fortaleza 2 CSA 1 É o CSA Vai partir para cima Vamos ver aí A postura do Fortaleza Vai querer segurar Esse 2x1 Ou vai vir para cima Em busca do terceiro gol Aí a posse de bola 62% Para a equipe do Fortaleza Que vai Vencer na partida Por enquanto Marco Túlio Então tapa na frente Ganha lateral Aqui pela direita 65 minutos De partida Volta 25 minutos Mais os acréscimos Para o final Deste Jogaço Aylon Devolveu para Silas Jogada pela direita Sobrou para Marco Túlio Vendê lá Torre dentro da área Cruzamento para ele Salvou Felipe Alves Incrível Que defesa sensacional Salva Felipe Alves Que seria o empate Do CSA Vai garantindo Resultado Por enquanto O goleirão do Fortaleza João Paulo Toca para David Ele segura Protege A marcação está em cima Que jogo é esse Meus amigos Partida sensacional Que você acompanha Por aqui Olha o Fortaleza Chegando Então tapa Para o Wellington Paulista Ele divide Briga na sequência Ganha a equipe Do CSA Que parte para cima Aylon Tem a movimentação Dos companheiros Tentou o tapa Lá na esquerda Está valendo isso tudo Wellington Paulista Dividiu Lucão Belo corte Vem trazendo um time Para o ataque Em busca desse empate Marco Túlio Segura Espera a passagem Dos companheiros O CSA vem para cima Silas levou Linha de fundo Cruzamento Voltando um gol Gol Do CSA Para deixar tudo igual Por aqui E foi aquele chutaço Sem defesas Para o goleirão Do Fortaleza O CSA Deixa tudo igual Vem em busca Da classificação Aí a bela escapada Do Silas Um cruzamento E o Aylon Fechou o olho Encheu o pé Para mandar no ângulo Sem chances Para Felipe Alves Agora está tudo igual Agora a decisão Está indo para os pênaltis E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Fortaleza 2 CSA Também 2 É o Aylon Fazendo aí dois gols fundamentais Para a equipe do CSA É a falta marcada Tem pressa o Fortaleza Com perigo Matheus Vargas Chega firme A marcação É marcado falta Já cobrada Tem pressa o Fortaleza Acabou vacilando ali Na sequência Silas está com ela Dendela Torre passando Acabou errando o passe Melhor para o Fortaleza Que tem pressa Ederson Domina E a marcação em cima Vem trabalhando Matheus Vargas Abre para David Na esquerda Chega firme Noberto Faz a falta 88 minutos Pode ser o último lance Felipe Alves Vem na cobrança Tira a zaga Olha esse rebote Olha esse rebote Fortaleza Vem trabalhando Com o Quinteiro Belo tapa Sobrou para Romarinho Com o espaço Belo corte Tenta encaixar Esse contra-ataque A equipe do CSA Lançamento Buscando Dela Torre Ele briga Ganha Toca na direita Para Marco Túlio Lembrou No Melo No Melo Na cobertura De Domina Na boa Em arbitragem A ponta Final É isso aí galera Final de partida Fortaleza 2 CSA Também 2 E vamos Para a decisão Nos pênaltis Vai ser com emoção Até o último lance O Fortaleza Fez 2 a 0 O CSA Buscou o empate E agora é decisão Nos pênaltis Valendo vaga Na semifinal Na Copa do Nordeste Vem na cobrança O Fortaleza Correu Bateu Para o gol Gol Do Fortaleza 1 a 0 Agora é o CSA Para deixar tudo igual Correu Bateu Para o gol Gol Do CSA Foi de Rodrigo Pimpão Vem Robson Na cobrança O Fortaleza Gol Do Fortaleza 2 a 1 Vem para a segunda Cobrança O CSA O traque do time Mateu Para o gol Espalma Felipe Alves O Fortaleza O Fortaleza Abre vantagem Vem o Meliton Paulista Ele deixou Um na partida Bateu Para o gol Goleiro Para um lado Bola Para o outro 3 a 1 Fortaleza O CSA Precisa fazer Para continuar Na briga Correu Bateu Para o gol Felipe Alves Se destaca O goleirão Do Fortaleza E agora É o seguinte Se o Matheus Vargas Fazer Acabou Se o Fortaleza Fizer Está classificado Errou o Marinho Na cobrança Bateu Para o gol E o Fortaleza Está na semifinal Da Copa do Nordeste 2021 É gol É festa É a torcida Vibra É o Fortaleza Na superação E jogaço Vocês acompanharam por aqui É isso galera Se você for novo por aqui Seja bem-vindo Se inscreva no canal Acompanhe todos os jogos Das quartas de final Da Copa do Nordeste Por aqui Além de Fortaleza E CSA Teremos Ceará E Sampaio Corrêa Que já saiu aqui no canal Vitória e Altos Bahia E CRB Beleza Tamo junto galera Um forte abraço A cada um de vocês E até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau